O erro muito comum que dá em computadores e notebook, quando você tenta fazer algum reparo dentro do Windows, ele manda uma mensagem pra você. Nesse caso aqui, mandou esse erro pra mim. Ocorreu um problema ao restaurar o seu computador. Nenhuma alteração feita e é a mensagem aqui embaixo aqui, a caixinha pra fechar essa informação. Isso aqui que o Windows não conseguiu resolver o problema. Esse erro aqui, pessoal, pode estar dando por restaurar o PC, restauração do sistema, uma inicialização do sistema ou uma outra função que você tá fazendo, tentando fazer e o Windows não completa o reparo e manda erro na sua tela. Aí a pessoa fica pensando, pô, o que eu vou fazer agora? Não saio dessa tela. Então vamos embora pra gente tentar resolver o problema desse PC aqui, pessoal. Vamos fechar aqui. Nós vamos vir aqui, ó. Ao lado do menu iniciar, pessoal. Vou mostrar pra vocês primeiro aqui no teclado. Antes de mostrar aqui no menu iniciar ao lado. Vocês têm essa tecla aqui do teclado, né? Ó, shift. Esse teclado tá bem sujo, né? Tem o shift desse lado aqui e o shift desse lado aqui. São dois shifts que tem no teclado, né? Esse lado aqui e esse lado aqui. Nós vamos pressionar ela. Pressionar dessa maneira aqui. Não vamos soltar. Pressionando ela. Eu vou vir aqui, ó. Com o jeitinho que eu tô gravando aqui, ó. Vamos vir aqui ao lado do menu iniciar, clicar em iniciar. E vamos clicar em reiniciar. Ó, meu dedo tá travado aqui, ó. Pressionando. Ó, ele tá reiniciando, ó. Tá vendo? Ele já veio pra tela de opções avançadas do Windows. Pessoal, pra você chegar nessa tela de opções avançadas de iniciação, pelo Windows 7 é completamente diferente do Windows 8, 10 ou 11. Pelo Windows 7, você pressiona aí a tecla F8 do teclado, onde você vai pôr uma tela preta, onde você faz aí o modo seguro, configuração aí de vídeo, entre outros, pra tentar recuperar o modo do seu Windows. E essa tela preta somente no Windows 7. Agora pro Windows 8, 10 e 11, é essa azul que nós estamos aqui. Aí você vai ter que fazer pela ordem de boot, que você vai chegar como se fosse formatar pelo pendrive ou uma mídia de instalação. Vocês vão avançar no português de Brasil, que é o idioma. E na próxima página vocês vão ver a frase, que é um link. Tá escrito, reparar meu computador. Ali vocês vão clicar, e vocês vão chegar na página de opções avançadas de iniciação. E a outra maneira, pela tela de login. Pela tela de login, ao iniciar o seu Windows, antes de pedir a senha, você pressiona a tecla Shift, e ao lado direito você clica pra reiniciar sem entrar no sistema. E ela também vai passar a página de opções avançadas de iniciação. E outra forma, é essa que a gente faz sempre, né? Pressionar a tecla Shift, você clica em reiniciar o seu computador ou notebook, que sem soltar a tecla, aí você vai direto pra essa tela de opções avançadas de iniciação, né? Onde aqui, em solução de problema, você vai poder restaurar o PC, ou ver opções avançadas. Até restauração do sistema, restaurar o PC, configuração de modo de boot, reparar o seu sistema, entre outros. Então, vamos seguindo com o vídeo, pessoal. Larguei o dedo, que ele já vem pra essa tela. Então, aqui, aonde você vai tentar fazer o reparo do Windows. Aqui, ela manda várias opções. Vamos, não passa a passa aqui. Pessoal, antes de começar, peço a vocês aí que se inscrevam no nosso canal. Ao lado de inscrito, aí tem um sino. Esse sino é muito importante. Que vocês dão um plaquezinho nesse sino. Configura ela pra todas as notificações. Que assim que o nosso canal postar um vídeo, vocês vão ser notificados de primeira mão. E se puder também, vocês compartilham na rede social de vocês os nossos vídeos. Vamos embora, pessoal. Aqui, nós vamos clicar aqui, ó. Em solução de problema. Restaurar o PC ou ver opções avançadas. Vamos dar um clique aqui. Aqui, ela mandou essa opção aqui, pessoal. Restaurar o PC, no qual esse computador não está conseguindo fazer. Que é a restauração. Permite que você escolha entre manter ou remover arquivos pessoais. E em seguida, reinstalo Windows. Mas aqui embaixo, ela dá outras opções avançadas. Onde a gente vai estar clicando aqui. Em opções avançadas, pessoal, cada um desse menu aqui, Eu tenho vídeos no canal explicando como é que faz. Reparo de iniciação. Desinstalar a atualização. Configurações de iniciação. Configurações de UF. Prompt de comando. E restauração do sistema. Essas funções, é sempre bom você começar por restaurar o PC. Que é essa anterior. Começa por essa aqui. Depois, vocês tentam fazer essa aqui, ó. Que é o reparo de iniciação do sistema. Caso der erro, vocês voltam para essa tela de novo. Pressionando o Shift, né? Vocês reinicia o PC. E a última, vocês tentam aqui, ó. Por última de todas, vocês tentam restaurar o PC. Você tem que ter um ponto criado. Aqui diz, usar um ponto de restauração gravado no computador para restaurar o Windows. Então, vamos tentar fazer essa aqui, pessoal. Uma outra. Reparo de iniciação. Vou dar um clique aqui. Ela vai reiniciar o PC. E ela está analisando. E que grau de dificuldade que vai estar oído. Está reiniciando o PC. E vou tentar de uma outra maneira. Está fazendo a leitura, ó. Está preparando. E esses erros aí é muito computador, pessoal. Nenhum notebook, computador. E esses computadores, quanto mais positiva essa marca aí, na qual eu estou fazendo aqui, ó. É muito fácil de dar esses erros. A gente está lançando muito vídeo no canal sobre soluções de problema aí para vocês resolver o problema de Windows que não inicia. Aqui. Vamos lá. Reparo de iniciação. Nós vamos clicar aqui, ó. No nome da sua conta. Escolha uma conta. As contas que você tiver, vai estar aqui embaixo listada. No caso que só tem uma, vamos clicar nessa conta que é casa. Aqui está pedindo. Olá, casa. Insira a senha dessa conta. Se você tiver uma senha, você tem que digitar a senha aqui e clicar em continuar. Caso você não tenha uma senha, é só clicar aqui em continuar, como eu cliquei. Está diagnosticando o PC para ver o erro que está dando nele. Está verificando aqui a possibilidade de prosseguir para o reparo. Em alguns casos, você consegue reparar. Em outros casos, não. Depende do grau da dificuldade. Caso todas as funções lá em opções avançadas, você não consiga fazer para recuperar seu Windows. Você somente formatando o PC. Outra opção aqui que diz isso aqui. Reparo de iniciação. Reparo de iniciação. Não pode reparar seu computador. Pressione opções avançadas para tentar reparar o computador. Ou desligar para desligá-lo. Arquivo de logo ou erro que está dando aqui. Aí, vamos clicar aqui de novo em opções avançadas. Eles vão ter que tentar uma por uma. Eles clicam de novo em soluções de problema. Eles clicam em opções avançadas. E vamos tentar aqui, restauração do sistema. Vamos ver se esse computador aqui tem um ponto de restauração criado. Restaura o arquivo e configuração dos sistemas. Vamos clicar aqui em avançar. Vamos ver um ponto aqui de restauração. Ponto de restauração automática. Dia 16. Vamos clicar aqui no ponto de restauração. Vamos clicar em avançar. Confirmar o ponto de restauração. A data é 16 de 11. E vamos clicar em concluir. Aqui diz, uma vez iniciada, a restauração do sistema não pode ser interrompida. Se ele deseja continuar, vamos clicar em sim para permitir. Preparando o ponto de restauração para ver se vai poder ser feito. Se ele conseguir fazer, o Windows vai abrir numa boa. Caso ele não consiga, aí ele dá erro. Essa aqui nesse computador é a última tentativa. Caso ele não consiga, é porque tem algum arquivo muito bravo, corrompido dentro do sistema. E é só formatando. Porque às vezes isso aqui você perde muito tempo na loja para poder fazer esse reparo. Restaurando arquivos. Vamos aguardar aqui, ver se ele vai dar uma outra informação. Aproveitando o embalo aí pessoal, se inscreva no nosso canal. Ao lado de inscrito aí tem um sino, ativa esse sino aí. Ajuda o nosso canal, que o nosso canal está ajudando aí. E muitos vídeos, soluções de problema aí para vocês. Dúvida, pergunta na parte de baixo do comentário. Então pessoal, ele está aqui, restauração do sistema, restaurou um arquivo. Isso aqui eu não sei o tempo que vai dar, porque isso aqui depende muito de computador para computador. Ele está tentando fazer a restauração. Vamos aguardar aqui mais um minuto. Vamos ver se vai... Vai me dar alguma mensagem agora. Isso aqui às vezes demora muito. Aí no canal eu tenho vários vídeos aí que explicam como... Entra em opções avançadas, caso você não tenha conseguido entrar em tela nessa tela de opções avançadas. Tenho vários vídeos aí. São os vídeos que o Windows não inicia e tela azul. Esses dois erros eu costumo colocar muito como entrar nessa tela de opções avançadas. Está demorando um bocado aqui, pessoal. Ele está fazendo reconhecimento. Então vamos terminando o vídeo de hoje aqui. Que acabou aqui. Ele vai me dizer se conseguiu ou se não conseguiu fazer essa restauração do sistema. Ok? Para você fazer essa restauração, você tem que ter um ponto criado. Aparentemente, esse sistema do computador aqui, ele tem um ponto criado. Nosso canal vai ficando por aqui, pessoal. E amanhã a gente volta com o TIC de tecnologia. Boa sorte a todos.